He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Pá-pá-pá! O jogo é seu! Pula! 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 Inclusive, os outros jogadores são meu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Olha o que eu tô jogando! Porra, véi! Nossa! Caralho! 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 Você é novinho, hein? Nossa, véi! O vídeo morreu em cima da água! Caralho! Hum! 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 Que sorte, hein? É foda, merda! Cês são uns viados, véi! Ficam anotando muito que missus estão querendo dar o cu a mim! Que que é isso? Hum! Hum! Rapaz, cê vira aquele jogo que é parecido com Shadow of Colosso, Pray for the Gods! É, eu vi! Eu tô ganhando o negócio aí, né? É foda do negócio aí, mano! É foda do negócio aí, mano! Paluco! Vamo ver o que vai cair nessa parada aí! Vai nessa foda galera! É foda do... É foda do... Entendi como ele morreu pra água, entendeu? Cês já repararam que o Victor jogando e cagando é a mesma coisa! Faz merda e faz... É isso aí, Victor! Daniel, o que é? O senhor tá mole! Que isso, amigo! Eu sou seu fã! Da puta! Ele quer que cê deixe duro aí, Victor, ó! Eita porra! Aí ele achou que tá mole! Pois é! Eu acho que ele... O Victor falou que tava mole, falou que é isso! Eu sou seu fã! O cara falou... O cara falou que é fã da SMzinho, mas... Tá ligado o que acontece? Que os youtubers fazem com seus fãs, né? Da porra! O Joshi Beebe é cuspir na cara dos fãs! Vai causar na sua cara, Daniel! Você que é... Da classe LGBT! Eita porra! Que isso, amigo! Fã tem missividade! Foi assim que já ensinou, não! Foi assim que já ensinou, não! Só quero lhe ajudar, mano! Foi assim que já ensinou! Não tá querendo fazer da cadeia! Não foi, não! Foi assim que já ensinou! Não foi, não! Foi assim que já ensinou! Não foi porque... Não foi bem esse menino ainda! Vai se fuder, boca! Eu fui de cana! Pois é! Ela falou que tinha destrado ele direitinho! Tinha destrado? Vai tomar no cu! É o elefantinho, né? Tinha destrado! Quando ele fazia a bagunça, ela pegava ela pela orelha logo! Aí, né? Não dava pra escapar, não! Tem nem como errar, né, mano? Pegar pela orelha! Não conseguia escapar, não! Ia jogar o chinelo na cara dele, acertava na orelha! Ei! Nossa! Tchau!